A gente tem uma análise para fazer já de saída com todo o nosso time, já já eu trago a arte, porque Cid fica em silêncio e frustra os aliados de Bolsonaro, que trabalhavam com a tese de que ele blindaria o ex-presidente de envolvimento em todas as questões que estão sendo apuradas agora pela Polícia Federal. Tá todo mundo chegando aqui, olhando para o computador sim, porque estamos acionando as fontes, porque se ele sai agora, temos o desfecho agora. Olha, Leandro, você tinha falado mais cedo com o advogado do Cid e você saiu com a impressão de evasivas. Isso agora talvez fique um pouco mais claro e eu acho que a única fala que ele te deu talvez possa nos apontar um caminho, Leandro, porque de novo, tá gente? A tese do bolsonarismo que estava falando com a família do Cid era de que ele, olha, assumo o pepino da minha família, me distancio, distancio o Bolsonaro do restante, digo não saber, pleiteio a liberdade provisória para responder o processo fora da cadeia e sigo o baile do judiciário. Havia, inclusive, gente dizendo, olha, se ele errou ele vai assumir, integrantes da família Bolsonaro dando entrevista nesse sentido. E ele, silenciado, optou por ficar, lembrando, o direito ao silêncio é um direito do acusado de não produzir prova contra si, mas também imputa, per se, para utilizar aqui uma linguagem meio juridiquês castiço, o prejuízo da não contraposição às acusações que estão nas mãos da justiça, né? Você não precisa ajudar ninguém a te condenar, mas se você tem um mínimo elemento que te ajuda a sair de uma posição tão complicada, a hora é essa. Porque você pode, qual é seu nome? Mauro Cid, você fraudou o registro? Prefiro guardar o silêncio. Ah, o tal, não sei o que, não, não, não. Ah, não, você pode responder as perguntas que podem te ajudar e silenciar nas outras. Não, silêncio total. Leandro Rezende. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360, os meus colegas. Eu vou, de saída, falar o que está rolando nesse momento. Eu passei, tão logo a gente entrou aqui no ar, eu estava conversando com um militar que visitou o Mauro Cid e que tinha várias expectativas sobre esse depoimento. E aí, quando soube que o Mauro Cid ficou em silêncio, ele falou, olha, acho que o Mauro Cid perdeu uma oportunidade de se defender. Isso de agora, mensagem que eu troquei aqui, 13h13 da tarde, portanto, há quatro minutos. Então, dentro do círculo militar ali, que tem uma preocupação grande com o tenente o coronel Mauro Cid, pelo fato de ser filho de um general, um militar experiente, gabaritado, tem uma preocupação nos militares com o Mauro Cid nesse sentido, já há uma primeira avaliação de que ele perdeu uma oportunidade de se defender e tentar sair mais rápido da prisão. Mas isso foi agora. Mais cedo, o que aconteceu? O Mauro Cid está sendo defendido pelo advogado Bernardo Fenelon, que é, como a gente contou aqui na CNN, um especialista em delação premiada. Ele não quis adiantar nada do qual seria a linha adotada pelo Mauro Cid, ele está realmente fechado nesse sentido, inclusive por pedido da família do Mauro Cid, pelo que alguns militares relataram, uma insatisfação com a conduta do advogado anterior nesse sentido. E ele disse ali, muito rapidamente, de que o Mauro Cid iria respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Fui avançando com, peguei essa fala do advogado, enfim, uma fala protocolar, mas fui avançando a partir daí com as pessoas que conhecem a família do Mauro Cid, que conhecem o Mauro Cid e delas tirei que há uma ideia ali de não esgarçar as relações do tenente coronel Mauro Cid com o Supremo Tribunal Federal. E que ele iria, e essas pessoas esperavam isso, que o Cid iria responder essas perguntas e iria aguentar a pressão. Inclusive, um coronel me lembrou o seguinte, Mauro Cid é das forças especiais do Exército, está acostumado a lidar com coisa pior naqueles treinamentos do Exército e tudo mais. E que ele não seria uma pessoa para chegar diante da Polícia Federal e jogar problemas no ventilador. Então, havia nesse entorno uma expectativa de que o Mauro Cid iria trazer novos elementos para essa história dos cartões de vacinação e tentar livrar a sua barra sem incriminar o Bolsonaro. O silêncio dele já está começando a ser agora, nesse momento, agora, nos últimos quatro minutos, foi a conversa que eu tive aqui rapidamente, sendo entendido como algo ali que as pessoas não estão conseguindo entender e que o Cid perdeu uma oportunidade de se defender. Gente, a Renata está falando com aliados de Bolsonaro. E aí a gente vai bater uma bola aqui, junta, porque ontem, o que eles estão dizendo hoje para justificar a frustração pelo silêncio, eles já haviam apontado ontem. A Renata vai trazer o bastidor dela e, em seguida, a gente vai contextualizar e seguir analisando tudo o que circunda o silêncio sepulcral de Mauro Cid diante da Polícia Federal. Rê? É, o que a gente tem a quente diante da notícia de que Mauro Cid optou pelo silêncio é um movimento do lado de aliados de Jair Bolsonaro, de gente ligada à defesa, de minimizar a opção de Cid pelo silêncio. O que eles estão dizendo? Bem, a gente teve uma última movimentação do lado da Polícia Federal de finalizar a perícia no celular de Mauro Cid. Diante disso, tempo muito exíguo para que o lado de Mauro Cid, a defesa de Mauro Cid, ele mesmo pudesse ter acesso a tudo que saiu dali e se preparar melhor para esse depoimento. E aí, nesse caso, esse caminho escolhido pela defesa de Mauro Cid seria tecnicamente perfeito, é o que acaba de me dizer a fonte, porque ele ou teria um caminho de pleitear um adiamento, não havendo esse caminho, optar pelo silêncio, uma vez que ele não estaria munido de todas as informações que o outro lado, os investigadores, teriam. O Yuri, veja só, ontem, e aí era o contexto que eu queria dar, eu já tinha ouvido isso de aliados do Bolsonaro, olha, se concluiu a perícia no celular hoje, tem que adiar o depoimento, tem que adiar o depoimento, pedir para adiar, para ele ter acesso a todos os dados, até que ele tenha acesso a todos os dados. Mas esse pedido não foi feito. Então, veja só, né, que se, e o advogado que está cuidando do Mauro Cid está longe de ser um neófito, né, ou seja, não é que assim, é uma estratégia que não me passa pela cabeça, né. Quais são as diferenças de conveniência diante da tentativa de dar uma lustrada no que aconteceu e do que, por óbvio, o mundo político passa a especular, que é uma possibilidade, no mínimo, de obter um acordo de colaboração, de não persecução penal, enfim, algo do tipo. O silêncio acaba dizendo muito no sentido de permitir as mais variadas especulações possíveis para esse caso. Dani, boa tarde para você, Renata, Leandro e quem nos acompanha aqui no CNN 360. Sempre importante lembrar, num caso desse, por exemplo, quando se relaciona a perícia do celular dele, o tenente-coronel Mauro Cid sabe o que ele fez no celular dele, ou tem uma noção de boa parte, pode ter esquecido de uma ou daquela mensagem, mas sabe o que que tem lá. Se isso foi localizado ou não na perícia, é que seria de interesse, em tese da defesa, de descobrir o que tem na perícia para daí sim poder ter mais clareza para a sua estratégia de defesa. O fato dele simplesmente não dizer nada o mantém numa situação de um investigado que tem muita prova já produzida contra si, sem ter feito nenhum questionamento em relação ao que já se sabe das questões do que ele fez. seja no certificado de vacinação envolvendo a sua família, uma questão de ordem pessoal, de ter usado, de certa forma, o próprio cargo para ter acesso e meios para fazer o que fez, mas a outra questão também bastante relevante é quando ele passa a mexer com certificados de outras pessoas e de ninguém menos do que o chefe do Estado e do governo brasileiro. ao ficar em silêncio, deixa em aberto toda essa sorte de especulações que talvez para ele também seja importante deixar essa incerteza se ele vai ou não fazer uma delação premiada nesse processo. Leandro, tem uma questão aí que eu acho importante, a gente está até conversando aqui internamente, como, né, aparentemente, porque assim, o pessoal do Bolsonaro está falando inclusive com familiares do CID, e a percepção que eles tinham ontem era a de que o CID ia fazer aquele roteiro traçado ali, blindar o Bolsonaro, assumir as coisas exatamente por ser militar, por ter, né, uma carreira ali destacada nas forças e tal. Hoje o CID fica em silêncio, então houve uma frustração, e aí a defesa, o pessoal próximo ao Bolsonaro minimiza. O que está aparecendo é que, nesse momento, o pessoal do Bolsonaro está no escuro com relação ao que vai fazer o CID. É, faz sentido, Dani, porque o CID, de novo, né, quando ele troca de advogado, de uma pessoa de confiança da família Bolsonaro para uma outra pessoa que é especialista em delação premiada, isso já dá um outro caráter, né, à questão. Porque quando está com o Rodrigo Roca como advogado, sabe que não vai vir delação premiada, porque o Roca não trabalha assim. Há anos o mundo jurídico e o mundo político sabem disso. Roca defendeu vários políticos aí, desde pelo menos 2015, 2016, até agora, 2023, quando estava na defesa do Mauro CID. Então, isso está dado. Aí ele escolhe, como advogado, né, orientado ali, escolhe como advogado uma pessoa especialista em delação premiada. Tem a oportunidade de falar a PF e não fala. Qual é a leitura agora? Já chegou uma outra repercussão aqui que eu fiz com mais uma pessoa que conhece ali o CID. Que esse ponto, né, da perícia ter sido feita no celular, pode, apesar de não ter sido solicitado o adiamento do depoimento, pode ter sido o que pesou para o CID ter sido orientado hoje, eventualmente, a não falar com a Polícia Federal, a se manter em silêncio. Mas esse escuro que a Dani se refere, me parece que é a coisa também de deixar o problema em uma longa duração, né, porque se hoje o CID presta, que é a figura central desse esquema todo, para onde todos os olhos estão apontados, se hoje ele presta o depoimento e diz, olha, o Bolsonaro não teve nada a ver com isso, eu que quis ali fazer um cartão de vacinação para poder tentar resolver um problema para ele, que é a tese que alguns aliados do Bolsonaro têm, de que ele, né, por ser ali uma pessoa, enfim, vou nem usar o termo que me disseram, mas por ser uma pessoa proativa, né, excessivamente proativa e querer agradar o tempo todo, ele quis se antecipar, ele enxergou no horizonte um problema para o Bolsonaro, quis se antecipar e tentar resolver dessa maneira criminosa e identificada pela Polícia Federal. Seria uma forma de esclarear a coisa para o Bolsonaro, né, ele poder dizer, olha, o CID foi lá na Polícia Federal, disse que não tem nada a ver com isso, vida que segue e volta o ex-presidente da República a fazer suas agendas, a fazer política. Pelo país, mas diante desse silêncio, o que se tem é, de fato, uma névoa, né, porque o problema continua, não se sabe o que o CID dirá e ele tem do lado dele um cara que sabe como fazer uma delação premiada, como costurar e como desenhar um acordo, embora as pessoas do CID, né, e os aliados do Bolsonaro neguem isso, isso é uma coisa que a gente não pode descartar pelo fato do advogado ser um especialista e um entusiasta do tema. Eu vou jogar bola para a Renata que quer fazer um amarrado de tudo e vou fazer um pedido para o Leandro. Leandro, vamos questionar taxativamente, vamos ver o que volta, né, o advogado do CID sobre a questão da perícia no celular, se isso foi determinante ou minimamente alegado? Já perguntei, já perguntei. Já? Já perguntei. Vai, Renata. Vai, Renata. Estou querendo ensinar padre a rezar missa, meu irmão. O cara é malandro, é o muso do catete. Gente, respeita, foi mal. Respeita a minha história. Gente, ao longo desse caminho de apuração desse caso, e a gente vai voltar muitas vezes aqui no jornal e vocês vão acompanhar essa saga dos depoimentos, vai ser muito comum que sinais sejam enviados pelas defesas de todos os lados. Quando houve a troca na defesa de Mauro Cid, o que a gente comentou aqui? Olha, ainda que ele não opte no final por uma delação premiada, ao ele deixar um advogado escolher outro que tem publicações sobre os méritos e os benefícios de uma colaboração premiada, ele está enviando um recado. Um recado de que ele pode lançar mão disso a depender do andar das coisas. Então, ele dá esse sinal para os investigadores, mas também para os demais envolvidos. Esse tipo de sinalização, ele é muito comum no jogo que vai ocorrendo tanto nas conversas com a defesa, quanto para emitir sinais para outros envolvidos de como eles vão se comportar, por exemplo, nos seus depoimentos. Quando Mauro Cid troca a sua defesa, ele faz isso dias antes de Bolsonaro depor. O depoimento de Bolsonaro já estava marcado nesse caso. Então, essa é uma coisa para a gente sempre avaliar. O segundo aspecto, o Dani ontem apresentou aqui toda a expectativa do lado de aliados de Bolsonaro sobre como o Mauro Cid se comportaria. A gente ontem, né, Dani, aqui na conversa já observou, olha, se ele seguir para esse caminho, vai ter muita lacuna, porque tem coisas ali que não vão ficar explicadas. Então, já não era um caminho necessariamente simples a ser percorrido para satisfazer esses anseios, vamos colocar assim, da defesa de Bolsonaro. Qual é o sinal que a gente tem agora? Cid, então, optou pelo silêncio. A reação aquente do lado do pessoal que está com o Bolsonaro é, peraí, calma, não acho que isso ainda seja delação, não, porque houve essa movimentação do celular e ele pode ali ter optado por permanecer em silêncio de forma a se armar melhor para esse confronto, vou colocar aqui com os investigadores, é ter uma defesa mais azeitada. O que que isso nos diz? Que interesse, no mínimo, enquanto a gente ainda não tem toda essa apuração, Leandro está atrás e os detalhes, tudo isso é aquente, a gente tem no mínimo uma sinalização por parte do lado de Bolsonaro de que eles também querem ao máximo baixar essa fogueira, baixar essa sinalização de que ele pode estar caminhando por esse lado da delação premiada. Todas essas comunicações, elas podem estar sinalizando para como eles vão percorrer nas próximas semanas. Yuri, esse apontamento que a Renata faz é importantíssimo, porque também não é, não tem, ao contemporizar de público o silêncio do CID, quando havia claramente uma expectativa de que ele algo dissesse para, inclusive, diminuir a pressão pleiteando ali a saída da prisão, evita-se também de abrir um flanco de atacá-lo diretamente ou de tratá-lo com desconfiança de público. Acho que, nesse ponto, irretocável a fala da Renata. Ninguém quer fazer parecer que CID foi abandonado pelo meio do caminho, o que fica muito claro na fala do Bolsonaro à Polícia Federal. Ele diz, olha, eu não sei se o CID fez. E eu acho que ele acessou meus dados porque era o trabalho dele. Pois é, e isso demonstra uma, ainda que seja de forma inicial, mas uma diferença de tratamento importante. Porque há uma série de outros casos, não com esta gravidade, desta investigação, mas uma série de outros episódios em que ex-aliados de Bolsonaro foram hostilizados, abandonados e deixados para trás sem muito pudor. Há uma diferença, de fato, de tratamento em relação ao Mauro Cid, não só pelo fato de ser uma das pessoas mais próximas do presidente da República, do ex-presidente, por ter sido seu ajudante de ordens durante o mandato, enfim, ter muito acesso e ter muito conhecimento do que aconteceu no gabinete presidencial. E eu acho que também é importante trazer mais um elemento para tentar entender o que está acontecendo e o que as decisões que Mauro Cid e a sua defesa tomam, quando se levar em conta a própria trajetória dele dentro do exército. Não é qualquer pessoa, como o Leandro Rezende lembrou, é de família de militares, o pai dele é general. Ele fez toda uma trajetória nos cursos de formação do exército para se tornar também um general, um oficial general. Vendo alguns chegam a falar até que poderia ter estofo para almejar comandar o exército. E aí se tornaram uma pessoa que, lembrando que, ainda uma coincidência, o atual comandante do exército exerceu a função de ajudante de ordens de um presidente da república, 20, 30 anos atrás, um pouco menos do que 30 anos atrás, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, quer dizer, também dentro da perspectiva, a gente não pode nunca esquecer a parte pessoal de quem está numa situação como essa, de quem almejava se tornar um oficial general de quatro estrelas, eventualmente até cobiçar um cargo de comando do exército, o topo do topo da sua carreira. E agora se vê em uma série de investigações, muito em função do governo no qual atuava. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu também estou acionando fontes aqui de diversas frentes para tentar entender como foi que isso foi apresentado à Polícia Federal, esse silêncio. E, claro, eu vou seguir falando desse assunto, que é o assunto que pode definir os rumos da política de Jair Bolsonaro, do seu futuro, do futuro de sua família.